Música Galera, tamo aqui já, Onyxão no jeito, Corvetão Mano, vamos esperar passar alguma mina, porque aqui galera, passa bastante gente O pessoal que tá filmando pra mim, mano, tá filmando muito bem escondido, tá no meio do mato, tá ligado? E eu tenho certeza que não vai dar pra ver nada, então mano, essa trollagem merece muito like de vocês E agora o que nos resta é aguardar, né mano, vamos esperando Galera, agora é a hora, mano, tá vindo uma mina bem ali, mano Se inscreve, tá Os carros tão muito sujos, cagaram não, vem aqui, meu Oi, oi, tudo bom? Viu, é, desculpa chamar assim, é que eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui na cidade É, como que você chama? Meu nome é Jennifer Jennifer, prazer, eu me chamo o Mike Viu, é, eu mudei pra cá agora, eu tô morando naquele prédio ali, ó Tá vendo aquele prédio lá? Tô morando lá E, meu, tô meio perdido aqui na cidade, eu não sei o que dá pra fazer aqui, velho Sabe, eu mudei pra cá agora Eu era lá do Acre, conhece o Acre? Já ouvi falar É, então, eu morava lá, sabe? E eu me mudei pra cá e, meu, não conheço nada aqui, sabe? Você é solteira? Desculpa que eu te parei assim pra conversar e nem perguntei isso, né? Você é solteira? Nossa, mas bonita desse jeito, solteira, Jennifer? Bonita desse jeito, solteira ou louco? Mas eu tô gostando dessa cidade, sabia? É, parece que aqui os caras não querem namorar as mulheres bonitas Olha isso aqui, solteira Você mora, é longe da sua casa daqui? Você mora por onde? Não, é aqui na rua de trás Na rua de trás? Aham Hum, entendi E se você quiser uma carona, eu te deixo lá Não, não precisa Você quer uma carona? Não, não precisa É? É pertinho, aham Se você quiser, sei lá, dá pra você passar seu WhatsApp, a gente conversa, a gente... Ah, a gente tem que fazer amizade, só fazer amizade mesmo A gente mora perto, a gente se vê por aí Não, mas passa seu WhatsApp, a gente faz amizade, conversa Não, melhor não Tá louco, mas passei pra mim o WhatsApp, pra conversar Não, não vai dar Mas por quê, pô? Você é tão simpática, tão legal Você até parou aqui pra conversar comigo Passa seu WhatsApp pra mim Não, não vai dar Não vai dar Passa seu WhatsApp pra mim? Não, não vai dar Então aceita uma carona até a sua casa? Também não precisa É pertinho Sério? Não, eu te dou uma carona Não, não preciso Te dou uma carona Não precisa, de verdade Não, sério, eu te deixo lá Não precisa, de verdade Sério, o WhatsApp você não pode passar? Ainda conversa Melhor não A gente se vê por aí Ô Jennifer, meu, você é muito simpática Você vai passar seu WhatsApp pra mim, não é possível Não Passa Não vai dar Não vai lá? Não Ô Loco, mas por quê, meu? Não vai dar Tá? Eu tenho o quê? Que eu tô atrasada Ei, eu te deixo lá Não Vamos lá, eu te deixo lá Não, eu tô atrasada Eu tenho que ir Sério? Tá bom Não, eu te deixo lá se você quiser Não, não precisa Não precisa, de verdade Não precisa, sério? Obrigada Passa seu WhatsApp pra mim ou então anota o meu? Não, eu tenho o quê? Que eu tô atrasada Sério mesmo? Ah, que pena Ei, se você quiser Não, não precisa Não? Pô, mas obrigado pela atenção Você é bem simpática, viu? Tá bom Foi um prazer, viu? Tá? Obrigada Quem sabe a gente se encontra por aí, né? Aham Bom, vou lá, né? Vou lá Vou pra casa também Porque, meu Nossa, é ruim Mudar de cidade é tenso, meu Não conheço nada, sabe? É ruim Nossa, vixi, é complicado Mas é isso Tá bom Foi um prazer, viu? Obrigada Tchau, tchau É Vamos lá Bora, vamos embora Pra casa Pra casa, pra casa Oi? Dá pra você dar uma carona pra mim? Ah, mas você falou que queria ir andando? Ah, não É que é pertinho, né? Já que você já tá indo Ah, mas por quê? Você mudou de ideia? Não, não Não, não Não, é que eu achei que ia te trabalhar Só por causa do carro? Não É por causa do carro Não é por causa do carro? Não dá uma carona pra mim? Não é por causa do carro? Não Porque eu ofereci carona Eu não falei nem qual carro que era Você deduziu? Não Só porque se fosse esse aqui sujo Não De Uber, você não ia? É que é pertinho, né? Desde já me dar uma carona Pô, mas Não, não é bem assim não, entendeu? Ó, fazer o seguinte Você quer uma carona? Uhum Sem certeza Agora você mudou Uhum Você vai passar as batas pra mim agora? Tá, agora eu te faço Agora você tá legal, né? Amigo, vamos fazer Tá, vamos fazer o seguinte Você mora onde? É Virana aqui? Você tinha falado? Isso, aham Hum, entendi Bom, então Tá É... Posso te deixar lá Mas vamos Vamos passar ali então Na casa de um amigo meu antes É rapidinho Tá Então vamos lá Que eu tenho que levar a chave do carro pra ele aqui Vamos lá É Por quê? Não, eu vou embora Você é um moleque Hã? Não, vamos Devolver aqui o carro lá Não, não precisa Obrigado Hã? Não, obrigada Mas por quê? Não, obrigada Caramba, você é interesseira, hein? Até mais, Jennifer O nome dela é Jennifer Eu conheci ela na rua Galera do céu Mano, esse vídeo merece muito like, velho Vocês viram que menina interesseira, mano? Tipo, na hora que ela viu que eu tava ligando o Corvette aqui Ela endoidou, tá ligado? Mudou o conversa completamente, né? Mano, muito bizarro fazer esses testes Fora o tempo que demorou pra me encontrar alguém aqui Mas, bom Já se inscreveu no canal? Já deixou o like aí, ó? Conto com você aí, mano Vamos continuar aqui Vou esperar aqui um pouco Vamos ver se vai passar mais alguém Porque, mano Eu tô no pique patrolar, velho Sério, tô no pique patrolar Corveteira Não tem jeito, mano Na hora que você bota o Corveteira pra rua, mano As minas endoidas Isso aqui é nave, filha Isso aqui é nave Agora, vamos fazer o seguinte Vamos esperar, né, mano Vamos esperar Porque o tempo aqui é nosso Vamos aguardar Galera, tá vindo outra vida, mano Agora é a hora, hein Agora é a hora Vou chegar no Corvetão, mano Depois eu vou falar que eu tô de ônibus Meu Deus Oi Oi, tudo bom? Tudo ótimo Viu? É, prazer, Marcos Ah, prazer, Alice Alice? Aham Legal Viu, você mora aqui por perto? Eu moro, moro aqui em cima Sério? Aham Pô, eu mudei pra cá agora Ah, é? Já faz um pouquinho de tempo aí Que eu mudei pra Londrina, sabe Eu era lá do Acre Você conhece? Que legal, conheço Conhece? Nunca fui lá no Acre, Alice Então eu morava lá, sabe Meu, mudei pra cá agora Tô perdido Tô bem perdido, sabe Eu não conheço lugar que vende um açaí Que vende um lanche Shopping Tá tenso, tá tenso o negócio Conheço vários lugares Esse carro é seu? Conhece? Esse carro é meu Interessante Legal? Você gosta de carro assim? Bonito Ele combina Adoro vermelho Combina com o meu cabelo Combina com o seu cabelo mesmo, viu, Alice? Combina Você é solteira? Desculpa a pergunta Eu sou, sou solteira Você é solteira? Ah, tá Não, porque, né Sabe, eu acho que chegou a bordo assim É, não dá certo É que é complicado, sabe Porque, meu Eu mudei pra cá, tipo agora Eu não conheço ninguém, velho Não conheço ninguém E o que você quer fazer? Ah, não sei, sabe Eu queria, sei lá Ah, conheci a cidade Fazer amizade Uma coisa assim Ah, bem tranquilo assim, né Porque, meu É tenso O negócio de mudar de cidade Você curte carro assim? Você gosta? Olha o escape dele É o jeito que é Vem aqui pra você ver, ó Ó, tem quatro escapes Legal, né Eu entendo muito Mas eu acho bonito assim De ver Você mora em que lugar aqui, mais ou menos? Aqui, pra cá Nesse prédio Aqui atrás Sério? Porque eu tô morando naquele prédio ali, ó Ah, é É dois prédios pra lá do meu? É, lá pra frente Quase vizinha, então Quase vizinha Quase vizinha E você curte? Você curte o carro assim também? Ah, eu adoro E faz tempo que tá solteira, Alice? Faz Uma mulher bonita Que nem você é solteira, velho Nossa, a cidade tá esquisita, hein Fala de oportunidade de homens Igual a você Pra aparecer na minha vida Assim do nada Por quê? Você não quer conhecer a cidade? Ah, eu quero Se tem uma coisa que eu quero conhecer a cidade, né Você podia me mostrar, né Ó, vou ligar o carro pra você ouvir o barulho dele Do jeito que é, ó Não sei se vai que você gosta Que ronco, né? Hã? Que ronco, né? Não Se você tiver afim de, sei lá Me mostrar a cidade aí Você ficou parado aqui? Meu, é que eu não conheço nada aqui Igual eu falei, mudei pra cá agora Ah, parei aqui, né Parei aqui Você tá procurando fazer o quê? Ah, não sei Um açaizinho pra mim já tá ótimo Vim, um açaí Tomar um refrizinho É Bora lá, ué Se você tiver de bobeira Vamos, vamos, vamos sim Vamos mesmo? Uhum Então vamos, é Vamos Tem certeza? Uhum Certeza? Ah, então Ó, eu vou ter que fazer o seguinte Sim Vou ter que deixar a chave do carro Pro meu amigo Uhum Porque eu tô cuidando pra ele aqui O meu é esse, tá? Ah Vamos lá Vamos Claro que não, né? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não sei? Você acha que eu sou otária? Ué Eu vou entrar no seu carro Você vem com um carro bonito Me abordando na rua do nada E eu vou andar com um estranho Por causa de um carro Ué, mas esse carro nem é meu É do meu amigo Ah, interessante Ah, esse aqui Esse aqui Desse carro aqui Você não gosta? Eu não sei Não, eu gosto de carro Tipo qualquer carro Passa seu atos pra mim então Não, na verdade eu gosto mais de homem Eu não gosto de moleque Que me aborda assim do nada Mas eu só queria te conhecer, entendeu? Então muito obrigada Não quero Eu sei bem como Que essas coisas Eu não tô a fim de cair Nos seus golpes Golpes? Que golpe? Moça, eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Eu mudei pra cá agora Não conheço nada aqui, entendeu? Não, não Não, eu sou comprometida Ah, é? Não, então é encrenca, né? Sou, aham Então é encrenca, né? É Não, é beleza Você tá falando, né? Você tá falando É Mas você não quer passar seu WhatsApp? Não, eu não tenho WhatsApp, você acredita? Sério? Nossa, eu tô com certeza Mas beleza Mas você é gente boa, gostei Obrigada Vai se ver por aí então, né? Você não quer ir lá levar a chave? Você não quer ir lá levar a chave comigo? Não, não, obrigada Pode ir, não fica pro senhor Tem certeza? Ó, se você quiser, aí vai Não, amor Tchau Ó Hã? Você não vai me cobrar com o carro? Não? Não, obrigada Tá, então beleza, né? Tchau, obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Galera Nessa aqui eu pulei, hein? Nessa aqui eu pulei, mano Aí A mina pistolou, velho Ela viu que era trollagem, mano Certeza que ela viu que era trollagem, tá ligado? Certeza Tipo assim, eu estranhei Que na hora que eu fui aqui pro Onix Ela pegou E foi, tá ligado? Mas ela foi trolando Foi trolando, mano Bizarro, mano Como que pode, né, galera? Deixa aí pra mim aí nos comentários O que vocês acham disso tudo, mano? Vocês acham que existe mulher interesseira? Ou não? Vocês acham que sim, que não? Na minha opinião, no vídeo de hoje A conclusão que eu tiro É que uma foi muito E a outra Eu acho que me conhecia Ela não falou Que eu era o Mike do canal e tal Mas ela falou uma coisa de golpe Não sei, mano Eu acho que ela conheceu, tá ligado? Esse que é o problema De fazer esse tipo de vídeo Às vezes, mano Não é todo mundo que cai Tá escurecendo Vou dar um tempo aqui Vamos ver se eu vou encontrar mais alguém Enquanto isso Já se inscreve E deixa o likeão aí pra nós Que fortalece o canal demais Beleza? Bom, voltei pra casa Galera, fiquei um tempo lá Mas confesso pra vocês Tipo, não deu certo E essa última avenida que passou, mano Praticamente acabou com a minha moral ali, né? Porque, pelo visto Ela não era interesseira Mas, o teste foi feito Quero que vocês deixem aqui Nosso comentário A opinião de vocês Eu vou estar lendo aí Todos os comentários Se vocês quiserem mais vídeos Igual esse Se inscreve no canal Deixa o like Que ajuda a gente muito Manda o canal aí pra todo mundo Então, ó Já vamos fazer um mutirão aí De compartilhamento do canal Pra todos os seus amigos Beleza? Bom, galera Por hoje é só Mas amanhã eu tô de volta Me segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui em cima Eu tô postando muita coisa por lá Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui! Tchau 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 Tchau